Olha que massa, amor! Bom, muito bom! Está muito sofisticado isso! Está ficando profissional! Profissional, é! Totalmente, que produção, hein? Vamos lá, vamos tentar fazer jus dessa produção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 a sua aqui pra casa.